Música Pessoal, olha só, hoje está acontecendo aqui na Western o verdadeiro esquenta para a festa de aniversário que vem aí, olha, preste atenção É um prazer estar aqui hoje, inclusive tirando um pedido, entendeu, com o Luciano Já há 10 anos trabalhamos junto, está com uma coleção desse ano de 2013 Aqui na Western você encontra toda a linha da bota Black Horse Já é cliente aqui da Western? Eu já comprei várias coisas aqui Camisa bonita, combinou com você Combinou, então está ótimo Recomenda lá a Western para quem está assistindo o Vale Shop A melhor loja que tem em São José O Alexandre já está feliz também, está comprando aqui camisa, calça, cinto, tudo do bom e do melhor, né, Alexandre? Sim, com certeza Depois da compra então vem aquele famoso cafezinho com bolo de fubá, tranquilo, sinta-se em casa, né? A vontade É, eu já compro aqui há muitos anos, pela simpatia do Luciano, pelo preço, pelas meninas que trabalham com ele Eu adoro comprar aqui A loja é do Cavaleiro, do Cavaleiro, que gosta do campo, da roça, né, não é aqui que tem que comprar Chapéu, bota, calça, camisa O Valdeci está caprichado aqui numa botinha, né, Valdeci? É, realmente, esse aqui é um modelo aqui que é especial dessa loja aqui Já é cliente aqui da Western também? Já sou cliente aqui, é a segunda vez que eu estou vindo comprar aqui, gosto muito da loja e dos produtos que ela oferece aqui Luciano, que festa bonita, hein? Legal, aqui é uma loja onde a família serve a família, um abraço para a família veneziana que já é cliente da Western Sempre procuro, sempre encontrei tudo aqui, cinto, bota, cinto, chapéu, então a loja é muito boa Eu sou cliente, só que hoje eu resolvi vir, inaugurar o cartãozinho de crédito aí Beleza, está levando aqui a calça, está levando também a carteira, é calça li, essa é a original Prestigiar essa galinhada no dia de hoje E logo mais tem o aniversário que ele, tenho certeza que ele fará uma grande festa para todo mundo Como vocês estão vendo, é uma confraternização da Western Vale Cáutra E aí o meu amigo zangado, tá bom? Tá bom E aí meu amigo pequeno polegar? Delicioso E aí meu amigo barriguinho de chope? Jóia, tá uma beleza E aí grandão, tá bom? Tá uma parte, hein? Você não pode perder, a festa da Western vem aí Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois é...